Eu tô um pouco ansioso. Entendi. A gente vai te mostrar o que descobrimos. Beleza. Antes de mais nada, a gente fez uma pesquisa de reconhecimento facial. Logo com a primeira imagem que a gente procurou, apareceram várias combinações. E a primeira que a gente clicou, levou a gente até esse site estranho. Mas, se você prestar atenção, mesmo com o japonês, dá pra ler o nome Justine Owlette. A gente procurou por esse nome e logo encontramos um resultado. Uma conta no Instagram da garota nas fotos com várias fotos. Tá na cara que ela é modelo e aparentemente em um relacionamento com esse cara. Eles estão juntos há três anos. E depois a gente olhou o story dela. Ontem ela postou esse print sobre uma outra conta com 28 mil seguidores, que também tá fingindo ser ela. Parece que essa garota já tá acostumada com pessoas criando perfis falsos com as fotos dela. Pois é. Então, a gente mandou mensagem pra ela, pedindo pra que ela entre em contato com a gente. Mas, dá pra saber que não é com ela que você tá conversando. Como você se sente sobre tudo isso? Confuso. E... Não era como eu esperava. Isso é muito estranho. A coisa toda é estranha. Aí, a gente continuou. Voltamos pro perfil da Lex, que você tem, que sabemos que é falso. E começamos a procurar nos comentários das fotos. A maioria delas só tinha alguns elogios genéricos. Mas o primeiro comentário era, boa viagem hoje, espero te ver de novo em breve. Como se ela já tivesse visto a pessoa que a gente sabe que é fake. A gente entrou nessa conta e conversamos com esse cara. O nome dele é Jordan. Ele conheceu ela basicamente do mesmo jeito. Aplicativo de namoro, ela passou o Snapchat pra ele, eles começaram a conversar. E adivinha só o que ela pediu pra ele algumas vezes. Chipotle. Dinheiro pro Chipotle. Mas ele conheceu ela. Isso que a gente achou, Stein. Aí eu perguntei, espera aí, você falou que conheceu ela e falou que tinha feito uma chamada de vídeo. Ele falou que tava um pouco escuro, mas que com certeza parecia uma garota jovem com cabelo loiro. E esse é que é um mistério. Mas a grande conclusão que a gente teve é que ela enganou pelo menos dois caras. Oh, a Justine respondeu. Ai, meu Deus. Oi, eu assisto o programa de vocês há anos. Eu posso ligar pra vocês se vocês quiserem. Tá bom, ótimo. Tá bom. Bora ligar, então. Oi. Oi, tudo bem? Oi. E aí, Justine. Tudo bem? Eu sou o Nivy, essa é a Kame. E a gente quer apresentar o nosso amigo Zeke pra você. Prazer em te conhecer. Que é o cara que a gente tá tentando ajudar. Infelizmente, o Zeke tá em um relacionamento com uma garota que usa as suas fotos. Ok, entendi. Só pra confirmar, não é com você que o Zeke tá conversando, correto? Não, não é comigo não. Então, eu sinto muito. Então, parece que você tá enfrentando uns problemas com os fakes. Eu tenho lidado com eles, eu diria, há pelo menos dois anos. Não tenho certeza de quantos são, mas sei que tem algumas contas, então... A gente também queria saber se, por acaso, você conhece essa garota com quem ele tá conversando, que se chama Lex. Será que você teria alguma ideia de quem ela é? Não. Tá bom. É isso, obrigado por falar com a gente, tá? Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, isso é muito bizarro. É, eu sinto muito também. Maravilha, então, obrigado pelo seu tempo. Boa sorte pra vocês, então, eu espero que a minha pessoa. Tchau, Justine. Tchau. E é uma sensação muito estranha, e eu não tenho certeza se já processei isso. É muita coisa. Eu odeio que mintam pra mim, sabe? A gente quer dar às pessoas o benefício da dúvida, mas isso é decepcionante. Tem muita coisa pra processar. Eu só quero chegar ao fundo disso, e descobrir quem é essa pessoa, e por que ela tá falando comigo. É de ferrar a mente.